Ai, 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 meu Deus! Olha, o meu convidado plurarte de hoje é vitoriense ou capixaba, mas é o mais vitoriense carioca que eu conheço. Aliás, para dizer a verdade, brasileiro. É um super músico. Olha, me deu um trabalho para pesquisar esse cara e olha que eu persigo ele há anos. A gente tem uma relação de afeto, de amizade, mas, gente, é muita coisa. E aí eu procurei uma palavra para defini-lo. Aí fui anjo. Anjo, né? O cara é mensageiro de Deus mesmo, é de uma generosidade rara. Falei, isso é pouco, é mais que isso. Aí fui para mito, fui para ícone. O cara é sagrado mesmo. Vocês, com certeza, vão concordar comigo. Eu falo de Roberto Menescal. E aí, Sandra? Você me chamou de mito, de anjo. Que responsa que você botou em mim, hein? Anjo é a coisa mais responsável que eu tenho que fazer para ser um anjo. Imagina, anjo. Cara, eu sou apenas um rapaz latino-americano. Isso, mas com uma missão linda, nobilíssima. Eu acompanho a sua trajetória e tenho certeza que muitos dos que estão aqui concordam comigo, viu, Menescal? Antes da gente começar a entrevista propriamente dita, nós vamos fazer, por favor, uma audiodescrição. Eu começo comigo e já te passo a peteca. Sabe por quê, Menesca? Porque este programa, ele passa na rádio Nama FM, no estado do Pará. E as pessoas não nos veem, escutam. E também por causa do Henrique do Ailibe, meu primo, lembra? Aquele pianista. Ele não enxerga mais. Ele ficou cego. E assim como ele, várias pessoas que não enxergam, porque não veem mesmo, né? Podem nos perceber fisicamente através da nossa descrição. Então, olha só. Eu sou aquela de sempre, né? Cheia de cachos, uns alourados, outros já esbranquiçados. Hoje eu me maquiei, fiz uma maquiagem suave, mas fiz um batom vinho para combinar com a minha roupa, que é cinza, é cor de rosa. Fiz um colar bem bonito, é um S, mas é também uma clave de sol. E hoje eu estou aqui em Brasília, na minha casa. Fiz um quadro bem legal, que chama Paixão pela Arte, que retrata o Menescal e a mim também, que sou apaixonada pela arte. E olha o que eu coloquei. Orquídeas. Para receber o Menescal, essas orquídeas, quem me deu foi a Selimia, né? Ela foi me buscar no aeroporto, me dando essas orquídeas. Eu disse, eu vou colocar, porque eu quero falar sobre as bromélias do Menescal. E você, Menescal, como está? Eu estou ótimo. Estou resguardado aqui, estou me guardando assim, né? Para quando o carnaval chegar. E agora trabalhando muito. Eu pensei que ia ficar, quando falou assim, tem que ficar trancado. Eu pensei que ia ficar trancado o ano. Eu estou trancado o ano, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Nunca. Minha agenda é uma loucura. Aí eu falo assim, hoje cumpri quatro coisas. Aí chegou seis. Eu estou ficando maluco com isso, não sei como fazer. Doido para que volte a ficar normal. Mas não vai ficar normal nunca mais. Nunca mais. Que coisa boa. Você produzindo sempre. Foi a sua vida inteira e ainda é assim. Mas eu queria que você se descrevesse que você está com uma jaqueta preta. Aqui está frio, né? É, é. Aqui está frio, cara. Olha, rapaz, eu sou isso aqui. Eu estou bem. Estou com meus 83 anos. Vou fazer 84 daqui a pouco. E eu falo assim, como é que pode? Eu olho uns caras assim. Eu falo assim, rapaz, eu sou bem mais velho que aquele cara. Olha como é que aquele cara está e como é que eu estou. Eu não falo para ninguém isso, mas eu fico vendo essa diferença. Então, eu vejo como é bom a gente trabalhar e a gente ter alegria de viver, que é isso que mantém a gente, né? Eu sou muito feliz com o autor. Isso é isso mesmo. Com o seu cabelo grisalho, sua barba grisalho, esses óculos de lindo interaço, né? Interaço. Isso. Vou aí cortar. Menescal, vamos começar de forma diferente. Vamos falar das bromélias? Vamos. Olha, elas são importantíssimas na minha vida. Até as pessoas perguntam, você nunca fez música para bromélia? Eu digo, não, claro que não. Elas que me trazem o outro lado, entende? A tranquilidade, me fazem fazer o exercício, porque eu faço, eu faço, eu não sou de corrida, de essas coisas, ando de manhã, mas eu vou mexer nas bromélias, porque aí pego um aqui, põe ali em cima da água, abaixo, pego o vaso, levo. Então, eu nunca vou ter aquele negócio, sabe, que fala, aí, aí, deu jeito, assim. Não tem jeito porque eu mexo com o músculo todo na vida, entende? Então, eu adoro as minhas bromélias e elas são muito importantes para a minha vida, muito. 30 mil? 30 mil calcularam aqui, mas na minha cama ainda não tem, não. Graças a Deus! Graças a Deus! Que coisa boa, que coisa boa! E, neste momento, agora, né, ter um jardim, ter um céu, poder respirar ar puro, né, Menescal? Foi fundamental para você estar tão bem, né? Você e Yara. Muito, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, vamos falar de música. Gente, dificílimo. Dificílimo, ele fez tudo. Toca, compõe, arranja, diretor, produziu vários discos, vários artistas. Meu Deus, na televisão, no cinema, na rádio, no teatro, no Brasil, no Japão, enfim. Eu sou uma das felizardas de ter estado com ele em estúdio, de ter estado no palco, né? Muito bom! Meu Deus, é difícil, realmente é muito difícil falar o que não seja música, assim, que o Menescal não fez. Cantar, né, Menescal? Acho que cantar, ó, foi meio... É, na verdade, eu canto... Agora, tem o seguinte, eu estreei cantando no Carnival, tá? Quero ver... Você conhece alguém que estreou cantando no Carnival? Não. Ninguém. É. Agora, foi uma carreira muito rápida, que no dia seguinte eu falei assim, não vou cantar nunca mais. Não é meu negócio. Ai, que bom! Cantei lá sozinho. O violão, eu, o violão e o banquinho, assim. Sempre um banquinho, sempre um banquinho, um barquinho, o violão. Mas o pior é que eu adoro te ouvir cantar, essa coisa suave, bem bossanovista mesmo, né? Menescal é um dos pais da bossa nova, né? Enfim, que levou a música do Brasil para o mundo. Mas isso tudo aí também você pode ver nos inúmeros livros que foram escritos em homenagem a ele. Como O Barquinho Vai e, agora, bem recente, um arquiteto musical em Menescal. Que espetáculo! Porque meus irmãos, três irmãos, são arquitetos. Eu fui o ovelha negra da família, né? Graças a Deus. Então, por isso que botaram esse título. Foi, Bárbara, legal que a Cláudia te entrevistou de forma despretensiosa até revelar que é sua sobrinha, né? Sua prima? Prima, prima. Isso, muito bacana, muito bacana mesmo. Olha só, eu quero falar dos planos do que está vindo por aí. Vem aí uma coisa muito legal, muito bacana, que é a bandinha legal. Eu queria que você contasse para quem nos assiste exatamente do que se trata. Que surpresa é essa? Eu tenho uma netinha, netinha de cinco anos, né? É a jovenzinha. Eu tenho neto de vinte e oito anos até cinco anos, tá? Então, e ela gosta de cantar, ela adora. Ela, na verdade, é uma vedetezinha, sabe? Botou uma câmera na frente, ela já faz as coisas. Não precisa mandar fazer nada, né? Aí a mãe dela, a Jojana, falou assim, a Berta está cantando tão bacaninha. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um disco infantil, mas não infantil bobinho, não. Porque não existe mais criancinha bobinha, sabe de tudo. Então, a gente escolheu músicas como Leãozinho, do Caetano, entendeu? O Barquinho mesmo, que a gente fez. O Kalembeck, do Roberto Erardo e tal. Então, é um disco de criancinha para os pais comprarem, entendeu? Os pais que vão gostar muito, né? Então, a gente está fazendo, levou a sério. A gente criou também cinco músicas novas para o projeto. E gravamos tudo, estamos fazendo um DVD. Vamos fazer uma opção de coisa. Então, é um disco infantil. Inclusive, eu fiz uma versão para Atirei o Pau no Gato, né? Que eu adoro melodia, mas não posso cantar Atirei o Pau no Gato, né? Então, botei o nome de Encontrei na Rua um Gato, né? E é bonitinho, você vai ver. Pô, super harmonizado, assim. Então, eu estou curtindo muito. A gente já fez, fizemos setecentos e poucas fotos para a casa do disco. Olha que louco, ué. Eu, no meu disco, fiz só três. Agora, para a Bandinha, Bandinha Legal, a gente fez setecentos e poucas. Ai, bárbara essa história. Bárbara, fiquem atentos. Já, já esse trabalho vai estar aí. Nas lojas, nas plataformas, né? Bárbaro. Benesca, eu vou pedir que você conte uma história que eu achei genial, exatamente dela, da sua neta, da Maju, quanto às fotos. Que ela fez as fotos para divulgação aí, etc e tal. E aí, no final, ganhou um monte de presente. Conta essa história para nós. Ela sempre, ela faz muito showzinho com a mãe dela, sabe? Ela fica, ela que quer fazer, sabe? Ela fala, tem show esse fim de semana? Tem? Aí, ela acaba o negócio todo, entra no carro e ela fala assim, e meu cachê? Cara, isso é formidável. Ela nasceu artista e profissa, né? Guria profissa, profissa. Falou, Benesca. Nós gravamos um vídeo aqui, gravamos um vídeo, aí fizemos, eu, ela e a mãe, assim. No final, ainda, no final, eu termino, e meu cachê? Eu fico, não pode, não pode botar isso no vídeo, puxa. Aí, ela teve que gravar novamente por causa dela. Não dava para tirar, nem porque eu estava ainda tocando. Muito bom, muito bom. Eu diria que, nesse ponto, ela não tem muito a ver com você, porque você toca por tanto amor, né? É claro que a gente precisa do dinheiro, para viver, para comer, mas olha, muito interessante, muito bom. Benesca, o programa está chegando ao fim, eu sou só gratidão. Você sabe que a gente tem conteúdo para conversar com você a vida toda, né? Afinal, são 83 anos de vida, de música, de história. Ele foi professor, foi aluno, foi tudo, gente, tudo, tudo. Vai lá no Wikipedia, ele está no Facebook, mas a gente tem que chegar ao fim. Então, o que eu quero pedir para ti, te agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo, por estar aqui comigo, sabendo eu da sua agenda lotada, e você conseguir, quando desligar, opa, tirar mais um item aqui da minha agenda. Então, o que você poderia dizer, dar uma mensagem nesse momento, para as pessoas, para os jovens, ou para os musicistas, enfim, por favor. Então, a minha mensagem é a seguinte, e meu cachê? Nem combina! Estou brincando, estou brincando. Mas olha, eu só posso dizer o seguinte, eu não tenho conselho para dar a ninguém, porque, sabe, a gente recebe conselho, cada um é um, cada um recebe de uma maneira. Mas uma coisa é a seguinte, puxa, cara, não fique com medo, como muita gente fala, sabe, eu tenho um sobrinho, ah, eu não sei, eu queria ser músico, mas meu pai quer que eu seja engenheiro. Cara, seja o que você quer, siga o que a tua cabeça está mandando, que tudo dá certo, sabe? Meus irmãos engenheiros, eu fui, eu comecei a fazer música, todo mundo preocupado comigo, meus pais, inclusive, meu irmão falou assim agora para mim, veio aqui um ano atrás, falou assim, puxa, Beto, se nosso pai estivesse vendo tua carreira até agora, porque quando eu entrei para ser música, ele reuniu os meus irmãos e falou assim, meus filhos, por favor, cuide do Beto, tá? Não deixe de passar fome, não deixe nada. Aí ele falou assim, se meu pai estivesse, se nosso pai estivesse vivo até hoje, ele falava assim, Beto, cuide dos teus irmãos, vão ser arquitetos, coitados. Então, é essa lição que eu tive, que eu acho que é muito importante, seja o que você tem vontade de ser. Agora, faça direito, só isso. Campeão, é isso, é isso, com amor, o que quero, o que gosta e direito. Bárbaro, super mensagem, super linda. E é esse o seu cachê, é ensinar, é amar, é receber o meu amor, o meu afeto, o afeto do Brasil, do fã-clube, do mundo que a gente tem por você. Gente, este é mais um Plurarte. O Plurarte está no portal Leia Já, na rádio Unamo FM e na Toda. A revista Toda é aquele encarte no Diário do Pará que sai todos os domingos, mas, para quem não está no Pará, pode vê-lo a partir das segundas-feiras, no Toda.on, que é na internet, o mundo tem acesso a nós, ao Plurarte, e a essa entrevista maravilhosa, me concedida, pelo ícone, pelo anjo, pelo mito, pelo sagrado Roberto Menescal. Obrigada, Roberto. Aí, gente, Plurarte. Beijo, beijo, Menesca, beijo, Brasil. Beijo, Sandrinha. Beijo, beijo, Brasil.